Neymar manda recado para Bruna Marquezinha pós-festa na Bahia. Se você não estava por dentro desse babado, vem comigo entender todos os detalhes. Gente, Bruna Marquezinha surpreendeu os mais de 43 milhões de seguidores no Instagram no último dia de 2022. Discreta nas redes sociais, a atriz fez cinco postagens com várias fotos e vídeos inéditos do ano. Neles, pessoal, a atriz que renovou o visual para o Réveillon trouxe à tona novidades que haviam passado despercebidas dos fãs, como uma nova tatuagem com referência ao filme Besouro Azul, projeto internacional dela, com estreia marcada para agosto de 2023. No post, meus amores, Bruna Marquezinha mostrou um vídeo em que aparece na companhia de Xolo, protagonista do filme da DC, o norte-americano vem sendo apontado como um romance de Marquezinha passar o Réveillon na Bahia. O registro postado por Marquezinha e ela e Xolo aparece aí em uma brincadeira de espuma. Pessoal, o que vocês acharam aí dessas fotos postadas pela Bruna Marquezinha, né, e dessa tatuagem especial com referência aí ao Besouro Azul? Deixem aqui nos comentários a sua opinião. Além disso, gente, o que está dando o que falar é que surgiram aí alguns comentários de que o Neymar, meus amores, teria mandado o recado para Bruna Marquezinha após festa na Bahia. Até o momento, isso não foi confirmado. Neymar e Bruna Marquezinha não falaram nada a respeito desse assunto. Mas e aí, pessoal, vocês acham, né, que realmente houve mesmo o recado do Neymar para Bruna Marquezinha após, né, o ano novo na Bahia? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante pra nós. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações que a qualquer momento voltamos com mais novidades.